Nessas férias, não fique na mão, faça revisão aqui na Top Car. Você de Junjaí e toda a região tem condição especial, principalmente em pneus. Confira comigo, pneus aro 13 a partir de R$ 129,90, aro 14 a partir de R$ 169,90, aro 15 a partir de R$ 199,90 e ainda pneus aro 16 e aro 17 para tudo e presta atenção, a partir de R$ 209,90 e ainda amortecedores a partir de R$ 29,90 e você encontra preços imperdíveis em pneus Goodyear e Pirelli, venha e comprove. É aqui na Top Car, que fica na rua José do Patrocínio, na Vila Arens, número 277. O telefone é 0800-942-7800.